No dia em que milhões de brasileiros foram às urnas escolherem em segundo turno os novos prefeitos do país, estudantes de Brasília também tiveram um importante compromisso. Participaram da última edição deste ano do Aulão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na maior parte das vezes, estudar é um ato solitário. É o estudante em casa com muitos livros e também muitas dúvidas. É por isso que encontros como este, o nono aqui na capital federal, neste ano, atraem tantos estudantes. Eles percebem que as dificuldades que eles têm são comuns, fazem parte do processo de estudo e acabam uns motivando os outros. É claro que ele não vai aprender todo o conteúdo, que nós não temos tempo hábil para isso, mas só que é o suficiente para dar uma injeção de ânimo neles. Sem dúvida alguma, eles se sentem hipermotivados. Larissa tem dificuldade em Química, Física e Biologia, matérias essenciais para o curso que pretende fazer. Ela tenta a medicina como primeira opção e nutrição como segunda na Universidade de Brasília. Tem bastante pessoas junto com você, no mesmo esforço que você, vale a pena. É difícil encontrar no dia a dia pessoas que têm essa rotina pesada de estudos. O Aulão do Enem é uma iniciativa do governo do Distrito Federal. Conta com o apoio da rede pública e particular de ensino. Nesse domingo, cerca de 4 mil estudantes ouviram as últimas dicas para as provas. Ricardo Tobé participou de todos os aulões neste ano. Ele é professor de espanhol na rede particular de ensino e explica que a meta dos encontros foi trabalhar com todos os conteúdos do Enem. Em cada aulão, os professores prepararam questões anteriores do Enem para a resolução aqui no espaço. Ou seja, o aluno utiliza o Bora Vencer para aprimorar os conteúdos que ele tem estudado em casa. Então, isso é muito interessante, porque aqui o aluno também adquire conhecimento. Breno tem duas opções para o Enem, gestão pública e história. Ele também quer entrar na Universidade de Brasília e se preparou durante o ano. Fez os quatro simulados do Na Hora do Enem, pela internet e estuda pesado todos os dias. Nessas últimas semanas dá um nervosismo, dá uma ansiedade muito grande, mas temos que conter a ansiedade, porque a gente estudou o ano todo. Então, é só estudar, revisar e mandar ver.